Pessoal, aqui o Lucas Mendes, secretário de Agricultura aqui em Patas de Minas. Lucas, fala para a gente desse projeto da Mata do Catingueiro, lá vai ser transformado em um parque. O que vai ter lá para a população? Na verdade, Maurício, lá já é um parque. No papel, lá já recebe o Parque da Mata do Catingueiro. O que nós vamos fazer lá é realmente transformar esse parque em um local que possa ser frequentado pela população, dando aí condição para que a população possa realizar um esporte, ter uma cultura, ter um lazer ali dentro daquela área. Então, o primeiro ponto é esse. Nós vamos estar lá executando a questão dentro aí no prazo de 10 meses, que é o prazo da obra. A empresa já está contratada, então já é algo concreto, vamos dizer assim. E nós vamos estar executando lá pista de caminhada, pista para ciclismo, mais área de cultura, uma arena de cultura, ambientes para realizar piqueniques. Então, fazer com que a população possa realmente frequentar o espaço com mais conforto, com comodidade, e assim também diminuir a questão da degradação ambiental que ocorre ali. Eu acredito que quando todo mundo cuida, todo mundo frequenta, eu acho que a gente passa a ter mais pertencimento do espaço, e dessa forma, a intenção nossa é diminuir também a questão da degradação ambiental do espaço. Uma das preocupações também em relação ao verde ali, as árvores, algumas áreas ali vão ser desmatadas para que torne possível a construção desses espaços aí, vai haver aceiros também. Como vocês pensaram nessa situação, Lucas? A questão, quando o projeto foi feito, pensando no menor impacto ambiental possível do ambiente. Portanto, se você observar as áreas que serão frequentadas, onde passa a pista de caminhada, a pista de ciclismo, vocês vão observar que isso está na borda da mar. Justamente para quê? Para diminuir ao máximo o impacto ambiental para realizar a obra. Então, assim, o levantamento está sendo feito, o final, eu acho que ele já até terminou já para fazer o projeto. Então, o impacto ambiental vai ser menos possível. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você me perguntou é a questão de aceiros. Esse aceiro, ele já foi feito o ano passado. Se você buscar aí a incidência de incêndio que teve na mata o ano passado, ela foi bem menor correlacionada com outros anos. Por que isso? Nós buscamos a parceria com o Corpo de Bombeiro. Então, o pessoal do Corpo de Bombeiro, nós fizemos reunião com eles e perguntamos qual que é a melhor forma para vocês atuarem. E eles passaram para nós qual que era a melhor forma para a atuação deles. Então, nós já fizemos os aceiros necessários e, com certeza, esses aceiros vão permanecer. Por quê? Porque nós precisamos ter um acesso mais rápido do bombeiro no momento que o local possa vir aí e pegar fogo. Beleza? Pronto? 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 O que é isso?